Música Boa tarde. Muito boa tarde. A semana inicia com o mundo em alerta. Os ataques do grupo Estado Islâmico em Paris na noite de sexta-feira elevaram o nível de tensão em toda a Europa e também no Oriente Médio. Depois de o presidente François Hollande declarar que os atentados são um ato de guerra, tropas francesas atacaram o que seria um campo de treinamento do Estado Islâmico na Síria. Na Turquia, os líderes das maiores economias do mundo iniciam hoje a reunião de cúpula do G20 e o tema principal da abertura do encontro será o terrorismo e as ações do Oriente Médio. As investigações sobre os atentados estão realizadas de forma coordenada na França e na Bélgica. Na capital francesa, a população participa de homenagens aos mortos sob vigilância reforçada. O governo francês comunicou que há indícios e que mais ataques estão sendo preparados e podem atingir outros países da Europa. As investigações da polícia e do Serviço Secreto da França já resultaram na prisão domiciliar de 104 pessoas. Na sexta-feira, grupos coordenados de terroristas atacaram em três pontos da região norte de Paris. Nas proximidades do Stade de France, onde acontecia uma partida amistosa entre França e Alemanha, foram registradas explosões provocadas por ataques de homens-bomba. Há informações de que um terrorista foi barrado na entrada do estádio. Dois restaurantes foram alvejados e a casa de shows Bataclan invadida por terroristas durante uma apresentação de rock. Até o momento, foram confirmadas 132 mortes e mais de 350 pessoas feridas, mas os números, segundo autoridades francesas, podem ser maiores. Nós conversamos agora pela manhã com o jornalista Alexandre Lebut, nosso colega aqui da TVE, que está de férias em Paris e ele conta como acompanhou os atentados na sexta-feira e reação dos franceses. Bom, na sexta-feira nós já estávamos em casa quando aconteceram os atentados. Nós tínhamos chegado em casa, eram sete horas, sete, oito horas da noite. Estávamos fazendo comida e ouvindo música, quando de repente começou uma enxurrada de mensagens de Facebook e de WhatsApp, de familiares querendo saber se a gente estava bem. E a gente não sabia o que era, entrou, procurou notícia, ligou a TV e aí que a gente começou a acompanhar e viu o que realmente estava acontecendo. Nós até tínhamos ouvido muitas sirenes um pouco fora do normal, além do normal, mas não conseguimos fazer essa ligação de que algo perigoso estava acontecendo. A impressão geral hoje é que a cidade realmente voltou a funcionar normalmente. Segunda-feira os museus já não funcionam, hoje continuam fechados, mas as estações de metrô, as linhas de ônibus estão funcionando, as escolas estão todas funcionando, tem movimento geral na rua. Conversamos com a dona do apartamento, ela disse que a vida está voltando ao normal realmente. E Paris hoje amanheceu já retomando a sua rotina. Acompanhe agora o depoimento da jornalista Camila César, que acaba de concluir o mestrado em Paris e reside na capital francesa. No início da tarde, horário de Paris, ela esteve na Praça de la République, local que está concentrando as homenagens às vítimas dos atentados de sexta-feira. A gente está aqui agora na Praça de la République, que normalmente é um ponto de encontro de muitos jovens, de muita alegria, momento de festa, que hoje é tomada pelo clima de tristeza, de luto, após os atentados dessa última sexta-feira, dia 13, aqui perto nas redondezas, entre os bairros de Dieme e Onziema-Rondissmão, que é aqui nos arredores da Praça de la République. Aqui a gente vê muitas pessoas, um fluxo intenso de muitas pessoas que chegam com flores, com velas, com mesmo bilhetes, para prestar homenagem às vítimas que morreram no atentado dos ataques de sexta-feira à noite. A gente vê que a cidade, aos poucos, começa a retomar o seu ritmo de vida normal, na medida do possível, mas o clima ainda é de muito medo, muita tensão, muita expectativa em relação a quais são os passos adotados, as medidas tomadas pelo governo francês para conter os avanços, ou a ocorrência de novos ataques nos próximos dias. Aqui, hoje, ao meio-dia, muitas pessoas se reuniram para prestar um momento de silêncio, um minuto de silêncio, em homenagem à memória das vítimas que morreram no ataque de sexta-feira à noite. Bom, e para abordarmos um pouco mais a respeito das motivações dos terroristas e os reflexos desses atos junto à população francesa e à comunidade internacional, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Relações Internacionais da Unisinos e da ESPM, o cientista político Bruno Lima Rocha. E também o diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre, Patrice Fouc. Boa tarde, vocês dois. Muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. Bom, professor Bruno, primeiramente, este é o segundo atentado contra a França, né, este ano, nós tivemos aquele episódio do Charlie Hebdo. As motivações deste ato são as mesmas daquela vez no início do ano? São motivações religiosas, mas principalmente também políticas e econômicas? Vamos entender uma coisa, assim, vamos por partes do que o assunto é complexo, embora o tempo seja curto, tá? Charlie Hebdo era um alvo específico. Em função das sátiras, o profeta Mohamed, que a gente chama de Maomé, em português. Atentar contra Paris é um símbolo de duplo sentido. Primeiro porque é um símbolo do ocidente, isso é um fato. Segundo porque a França é uma antiga potência colonial, que tinha colônias árabes, inclusive foi o arranjo francês que cria essa fórmula do confessionalismo político que inventa a grande Síria, que é onde se dá a guerra civil da Síria hoje. E eu diria que tem um motivo a mais também. População de mais de 5 milhões de árabes descendentes que têm condição de marginalização, estão afastados do centro do poder francês e são recrutáveis para as redes jihadistas. Seria por esses três motivos, no meu entendimento. Bom, Patrice Polk, diretor da Aliança Francesa aqui de Porto Alegre, tudo bom? Bom, você é francês, né? Nasceu na França e morou nesses bairros onde houve esses atentados. Qual o sentimento, né? Ao ver esses atentados, ao ver que também há uma iminência de novos atos? Tristeza. É uma tristeza porque janeiro foi um choque, mas acho que, efetivamente, esta vez eu me sinto mais identificado ainda, porque como estávamos conversando antes do jornal, eu morei, eu moro quando estou em Paris, nessas zonas, nesses bairros, que são os bairros que eu poderia dizer se é a cidade baixa ou o bom fim de Porto Alegre que foi atentado. uma zona jovem, tolerante e totalmente apolítica e acho que isso impacta ainda mais. Professor, quais devem ser as principais consequências para as relações internacionais na Europa? Primeiro, eu entendo que o cotidiano dos europeus vai, a gente usa o conceito de securitizar, vamentar a atenção social, vamentar a atenção social e o grau de controle na vida pública, o que atrapalha o modo de vida da Europa e dos países ocidentais como um todo. Mas talvez não façam o mais importante que a combater os financiadores dos grupos jihadistas, seja a rede de Al-Qaeda, seja a rede do Estado Islâmico. Então, por exemplo, de imediato, ou se faz um rastreio, um congelamento de contas dos monarcas sauditas, ou nada vai ser feito de forma efetiva. Esse é um ponto. Outro, se os países ocidentais não pararem de ter uma ideia de que quer derrubar o governo Assad em função de uma troca, primeiro derrubar o governo Assad na Síria para depois fazer um câmbio na Síria, vai ser impossível, porque se derrubar o governo Assad, quem vai tomar o território completo vai ser os barrabistas. Então, teria que mudar a estratégia de aproximação do conflito da Síria e, literalmente, rastrear e congelar as contas doadores. Fora disso, tudo é ilusão. Pode haver um fortalecimento dos partidos conservadores na França e na Europa em decorrência destes atos? Já está havendo. Já está havendo. Quando você tem um ataque discriminado, um terror não seletivo, um ataque contra o modo de vida, é muito hábil para o extrema-direito utilizar da xenofobia e colocar aquilo que a gente chama de viver para reinar. Colocar povo contra povo, trabalhador contra trabalhador, imigrantes contra salariados. E, dentro disso, também pode ser uma grande bolha para escamotear a crise do Estado de bem-estar social europeu, fruto da roubadeira e da crise financeira, da fraude financeira de 2008, como a gente vê, por exemplo, na Grécia. Em relação à imigração, nessa onda de imigração, o que deve acontecer nesse sentido? Pode haver um aumento da xenofobia, também as fronteiras vão ficar mais fechadas? Já estão sendo fechadas. A gente tem que entender uma situação bem concreta. O que chega na Europa é 5% do fluxo migratório de refugiados do mundo. Eu não quero contemporizar perdas, mas, por exemplo, nas últimas 24 horas, 150 pessoas foram assassinadas pela Boko Haram na Nigéria. Só que esse assassinato da Boko Haram na Nigéria não é num centro de poder ocidental, como é o caso do Parisiense, e tampouco é nas instalações petrolíferas nigerianas, que é na zona do Zigbo e dos Yoruba. Se assim o fosse, teria um escândalo internacional em torno. O que pode acontecer em relação aos migrantes europeus é que eles vão ser vistos como supostos de URIs, URIs é um termo internacional que você coloca, supostos espiões junto com refugiados, e serão colocados sob suspeita. Por isso que foi tão importante achar um passaporte de Síria. Está aprovado, os refugiados são integristas e infiltrados. Os integristas não precisam infiltrar ninguém nos refugiados. Eles já recrutam diretamente da pobreza francesa, dos árabes franceses, dos islamizados franceses, porque esse pessoal não se entrega naquela sociedade, por vários motivos, inclusive por discriminação e racismo. Inclusive, os imigrantes muçulmanos, a gente sabe que o Estado Islâmico é uma pequena parte, o terrorismo é uma pequena parte, mas todos os imigrantes podem sofrer com essas consequências. Sim, e se isto ocorrer, vai ser algo parecido com aquele filme Nova York, Sitiada, com o Nelson Washington. Se isto ocorrer, ao invés de ter uma minoria que incomoda, que está radicalizada, que é desumana, que é bárbara, que não tem nenhuma condescendência com os seus atos, podem transformar centenas e milhares de recrutas novos em função de uma discriminação estatal sobre árabes e africanos e sinalizados na França. Patrícia, a sua opinião em relação a isso, em relação a essas relações, né, dos franceses com esses novos imigrantes que a gente sabe que tem chegado bastante à França? É complicado falar disso. A França é um país muito mais tolerante e aberto que as mídias às vezes querem mostrar. Infelizmente, efetivamente, um dos partidos extremos são fortes na França, mas tem uma correlação entre medo, entre crise econômica. A realidade é que a França com a Alemanha e a Inglaterra foram sempre países abertos que receberam muita população do mundo todo. Não vou falar do passado colonial ou de outras coisas porque também não quero falar disso e não posso falar realmente como funcionário francês, digamos. É um pouco delicado, mas é certo que a situação é complicada. Se foca muito sobre a Europa, mas Líbano, por exemplo, está recebendo quatro ou três milhões de sírios em um país que tem apenas quatro milhões de habitantes. Acho que, efetivamente, o foco sobre a Europa e sobre a França infelizmente estão passando acontecimentos bárbaros, horríveis, que estão tocando os civis, que estão tocando os jovens. Foi bem uma cibla bem precisa esta vez, mas além disso é complicado falar dessa ola de migrantes. Primeiro, porque eu moro no Brasil, já não moro na França, mas o volume na quantidade de migrantes é imprescindível, nunca a Europa desde a Segunda Guerra Mundial viveu uma ola tão grande e estamos falando efetivamente também de um pouco um choque de civilização e de religião entre um bloco europeu e nossos vizinhos do Oriente Médio. Então, estamos falando também de dois continentes quase que que não se conhecem. É isso. Está certo, professor, senhor, gostaria de complementar? Não, eu acho importante de repente marcado dois pontos de vista bastante concretos. Primeiro, o sistema de crenças da rede Al-Qaeda, da rede Daesh, o Estado Islâmico, é o mesmo da Arábia Saudita, o arrabismo que é uma doutrina hiperconservadora que nasce no século XVIII e ganha volume no século XIX. Enquanto os países que concordam com o mesmo credo, a Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, Oman, a Amiga dos Árabes Unidos, Kuwait, não forem punidos ao apoiar as redes integristas e forem tolerados em função do preço do petróleo, nada vai mudar. Isso é bem concreto. Então, não adianta, se toda a sociedade do mundo, a OTAN fazer operações militares no deserto, se não secar a fonte de financiamento deles. Isso tem que ser dito com todas as letras. Do contrário, a grande audiência mundial vai estar sendo ludibriada. Bom, a gente segue acompanhando, então, as consequências desses atos. A gente espera que a coisa melhore daqui para frente. Muito obrigada pela presença de vocês, professor de Relações Internacionais da Unicinos e da SPM, Bruno Lima Rocha, e também Patrice Fouck, diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença de vocês. O sol aparece nesta segunda-feira, mas a instabilidade avança sobre o território gaúcho. Em Porto Alegre, há chance de chuva no fim do dia, faz 27 graus. Também há condição para pancadas em Novo Hamburgo, máxima de 28. Tempo instável no litoral norte, faz 24 graus em Tramandaí. No Dia Internacional da Tolerância, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou a Frente Parlamentar de Acompanhamento e Solidariedade aos Imigrantes e Refugiados. Junto com organizações da sociedade civil, os deputados pretendem estabelecer um canal para que os imigrantes possam levar as suas demandas e acompanhar a implantação das políticas públicas. A implantação da Frente Parlamentar de Acompanhamento e Solidariedade a Imigrantes e Refugiados teve o apoio de 31 deputados estaduais. Segundo dados da CNBB Regional Sul, nos últimos seis anos, o Estado recebeu 14 mil imigrantes. Esses são os números oficiais, mas extraoficialmente, eles já são mais de 20 mil. Os deputados estão preocupados com a proteção dos novos imigrantes, a maioria composta por senegaleses, haitianos, palestinos e sírios. Os principais problemas dizem respeito ao aprendizado da língua, o encaminhamento de documentos e emprego. Nós vamos dar voz a essa população, essas populações aqui na Assembleia e vamos procurar interagir com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Estadual da Justiça e Direitos Humanos para criar espaços onde eles possam ser acolhidos, espaços onde eles podem levar as suas dificuldades e que possam ter também auxílio de funcionários que ajudem a encaminhar essas demandas. A implantação da Frente Parlamentar também contou com a presença do deputado federal Carlos Gomes. O gaúcho é integrante da Comissão Federal que discute a reformulação da Lei de Imigração no Congresso Nacional. Uma das principais demandas do Fórum Permanente de Mobilidade Humana e também dos imigrantes é desvincular o tema da imigração com a segurança nacional. A nossa lei hoje, a Lei do Estrangeiro é de 1980, quando tinham um olhar ainda muito da ditadura e via estrangeiro como inimigos que ameaçavam tirar emprego dos brasileiros, dos nacionais e na sua grande maioria não dava garantia a direitos individuais. Então, essa nova lei, a Lei de Imigração, tem também um foco muito grande sobre os direitos humanos, tratar a pessoa com dignidade. No dia 4 de dezembro, a Assembleia Legislativa vai sediar um fórum de debates onde serão tiradas contribuições para a reformulação da Lei de Imigração. As entidades defendem que a lei esteja de acordo com a Convenção das Nações Unidas para Refugiados. O assunto agora é trânsito, um curso de comportamento seguro para ciclistas. A possibilidade foi oferecida pela Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre neste fim de semana. As orientações foram passadas na sede da IPTC. Ciclistas de diferentes idades compareceram ao curso. A equipe da Prefeitura expôs o plano diretor cicloviário. A ideia é incentivar o uso da bicicleta garantindo maior segurança com base na experiência de outras capitais em todo o mundo. O programa de aviação regional acabou de entrar em operação e já será ampliado. E a primeira rota entre Porto Alegre e Uruguaiana tem agradado os usuários. A família da Trícia veio de Uruguaiana para passar uma semana em Gramado. Vir de avião encurtou o tempo de chegada na serra e também o custo do passeio. A gente economizou quase 40% do valor. Vindo de ônibus tirando o tempo que a gente perdia e agora de avião é bem mais rápido. Uma viagem de ônibus de Porto Alegre para Uruguaiana custa entre R$ 104 e R$ 375 e o tempo de viagem é de no mínimo 8 horas. Já de avião a rota fica entre R$ 360 e R$ 420 e o tempo de viagem é de 1 hora e 20 minutos. Facilita bastante para a gente que mora lá vir para Porto Alegre e conseguir realizar o que a gente tem nessa distância é muito mais fácil nesse tempo mais hábil. O voo para a fronteira oeste está em operação no terminal 2 do Salgado Filho. A empresa que faz o trecho já pensa em ampliar o número de ligações para a cidade e de acordo com a Secretaria dos Transportes também será a responsável pelo trecho da capital para Santo Ângelo na região das missões. Já estamos aí terminando as obras do aeroporto de Santo Ângelo esperamos que termine até o final do ano depende do tempo tem chovido muito mas já está inclusive feito o pedido para a Dazul para que possa operar esse voo numa região também que tem setor industrial forte em Horizontina e em Santa Rosa com os dois aeroportos funcionando nós já daremos uma cobertura de um raio de 180 quilômetros um aeroporto ligado à capital. O secretário destaca o interesse em firmar um acordo com o aeroporto de Ribeira na fronteira com o Uruguai em Ribeira tem todo um processo burocrático para embarcar e desembarcar mas é um bom aeroporto com uma boa pista esse aeroporto estando liberado nós vamos tentar fazer com que a Azul também vá para essa região Alguns terminais são controlados pelo Estado outros funcionam em parceria entre Estado e municípios entre os que tem condições de receber mais rotas estão os de Caxias do Sul Passo Fundo Erechim Ijuí Rio Grande Santa Rosa e Torres O Executivo espera que outras companhias aéreas tenham interesse em aderir ao programa de aviação regional Em 2015 conforme Westphalen o Estado destinou 9 milhões para reformas e melhorias em aeroportos do Estado No próximo dia 27 será realizada o Black Friday um grande evento promovido por sites e lojas físicas com descontos que podem chegar a 80% do valor original do produto e sobre esse dia a gente vai falar com o diretor executivo do Procon de Porto Alegre o Cauê Veira vai dar dicas para o pessoal poder aproveitar essas promoções sem correr muito risco boa tarde tudo bem Cauê Boa tarde Existem precauções que as pessoas podem tomar para poder aproveitar essas condições de desconto claro com certeza a Black Friday como nós sabemos é uma promoção que tem origem nos Estados Unidos e lá arrecada muito consumidor justamente pelas condições de oferta tentadoras como tu bem colocasse ofertas de até 80% de desconto só que infelizmente no Brasil essa promoção ela acabou sendo deturpada pela lógica errônea de alguns fornecedores e acabou conhecida aqui como a promoção da metade do dobro ou seja os fornecedores um pouco antes da realização da promoção sobem os seus preços ficticiamente para no dia reduzir ao patamar normal e dar a impressão ao consumidor de que efetivamente está sendo ofertado um desconto considerável então o Procon Porto Alegre atento a isso está já há um mês fazendo alertas à população de que faça uma pesquisa prévia de preços à promoção para que dessa forma a gente consiga verificar qual é o preço usual daquela mercadoria no mercado e aí sim ver se o desconto ofertado na Black Friday é efetivamente atraente e efetivamente legal do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor teoricamente então a pessoa já deveria estar fazendo a pesquisa por exemplo já 27 a semana que vem então a pessoa essa semana já deveria estar dando uma olhada vendo se os preços estão já estão alterados ou não ou serão alterados na próxima semana então essa semana a próxima semana teria um período de lapso intermoral interessante para fazer a pesquisa claro exatamente e justamente em função disso nós fazemos esse alerta com antecipação como é uma liquidação que acontece anualmente ou seja é uma data fixa cada ano os consumidores já sabem na sua maioria qual produto eles pretendem adquirir durante a Black Friday justamente em função desse desse grande apelo de um desconto considerável então já sabendo o que se pretende adquirir faça uma pesquisa prévia antes justifique verifique nesses fornecedores qual o preço praticado e fundamentalmente salve essas informações seja na tela do computador ou no celular faça um print screen da tela anote o valor anteriormente praticado para daí sim no dia da promoção verificar houve desconto ou não houve caso o consumidor verifique que aquele desconto que está sendo colocado no dia da liquidação na realidade é fictício ou seja o fornecedor aumentou o preço para depois reduzir ele pode e deve denunciar esse caso ao PROCON que nós tomaremos as medidas cabíveis além da o site tem que ter uma boa procedência e também tem a questão do direito de arrependimento exatamente isso é uma questão que é muito confundida pelos consumidores o direito de arrependimento ele é garantido pelo código a todas aquelas compras que são feitas fora do estabelecimento comercial principalmente através de sites então o que o consumidor deve verificar sob a ótica do PROCON a origem daquele site a origem daquele fornecedor se é confiável ou não verificar uma dica básica verificar se no site tem um endereço e um telefone de contato isso já é um belo indicativo de que aquele fornecedor online é sério e fundamentalmente fazer essa pesquisa de preços prévia para não ser enganada no dia da promoção questão do direito de arrependimento ele recebe o dinheiro de volta exatamente em até sete dias depois do recebimento do produto ele pode se arrepender por que isso? porque como não foi feita uma compra no estabelecimento físico o consumidor não teve condições de manusear o produto de verificar se ele efetivamente atende as suas necessidades então em até sete dias do recebimento ele pode se arrepender devolver o produto e receber o seu dinheiro de volta mas deixando bem claro isso somente para casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial fora do estabelecimento físico Cauê Vieira diretor executivo do PROCON de Porto Alegre vocês vão estar acompanhando toda essa situação do Black Friday o pessoal também pode procurar o PROCON com certeza e também tiver alguma dúvida tirar com vocês lá com certeza o nosso trabalho ele também é de orientação prévia nós não atuamos simplesmente na resolução do problema dos consumidores então é fundamental que todo consumidor de Porto Alegre verifique o nosso site lá geralmente nós temos dicas nosso aplicativo para smartphones também tem dicas e tira dúvidas do cidadão entre em contato com o PROCON também por telefone justamente para que previamente o consumidor se prepare para não ter uma experiência negativa tá certo Cauê Vieira diretor executivo do PROCON aqui da Capital muito obrigado pela tua gentileza que está aqui conosco boa tarde tchau tchau a Serra Gaúcha já tem previsão de pancadas de chuva ao longo da segunda-feira os termômetros de Caxias do Sul marcam 26 graus máxima de 26 também em Passo Fundo na região norte onde há risco de chuva com trovoadas mesma condição em Ijuí no noroeste a máxima atinge os 28 graus veja daqui a pouco Anfisa veta uso de substância cancerígena na fabricação de mamadeiras e chupetas saiba mais sobre a PEC 215 que tramita no congresso e trata de mudanças na demarcação de terras indígenas e e e e e e Dia de tempo instável em Santa Cruz do Sul na região central. A máxima atinge os 28 graus. Em Santa Maria, faz 27 à tarde. Há previsão de pancadas ao longo da segunda-feira. Chove em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 26 graus. Encontrar os principais problemas da educação no ensino básico e apontar possíveis soluções. Este é o projeto do Ministério Público Federal, em parceria com os MPs estaduais em todo o país. Em Santa Maria, no centro do Estado, a primeira audiência para discutir os primeiros pontos de melhoria nas escolas do município foi no Centro Universitário Franciscano. E os detalhes, os detalhes a gente vai ver agora na reportagem da TV Unifra. Verificar os baixos índices de rendimento dos alunos, como os recursos públicos estão sendo investidos, avaliar a estrutura das escolas, o processo pedagógico, o sucesso ou fracasso dos projetos federais, a merenda para os alunos, a divulgação dos dados coletados nas escolas, ampliar a participação da comunidade. Estes são alguns dos desafios que o projeto liderado pelo Ministério Público Federal pretende superar nos próximos anos para ajudar a corrigir sérios problemas da educação básica no país. É um tema importante do Estado do Rio Grande do Sul e, nesse sentido, o diagnóstico está sendo em todas as escolas municipais e estaduais e vai procurar justamente ver quais aspectos que mais precisam ser melhorados. Os gestores, professores e alunos participam do processo respondendo um questionário e por meio das audiências públicas. O Ministério Público, depois de fazer o levantamento das informações, envia recomendações de melhorias na forma de utilização dos investimentos do orçamento e propostas de avanço nos projetos em cada escola. A partir disso, nessa audiência pública, se discutem os dados e é uma oportunidade das pessoas falarem sobre essas dificuldades, não só as direções das escolas, a representação dos CPMs, que também são convidadas da comunidade, como também os gestores do município e do Estado, que serão os responsáveis, as recomendações irão para eles depois. O projeto do Ministério Público Federal e Estadual pretende acompanhar todo o processo de identificação dos problemas e as dificuldades que cada escola pode enfrentar para conseguir melhorar o ensino. Nós estamos trabalhando em ações conjuntas, junto com o Ministério Público, justamente para articular essas ações, onde aconteça o diálogo entre as escolas e entre o próprio Ministério Público, onde nós temos várias questões, onde nós discutimos em conjunto e onde nós deliberamos algumas ações, onde essas tomadas decisões acarretam diretamente nessas fragilidades que nós vivemos dentro do âmbito da educação. As creches municipais de Lajeado, no Vale do Taquari, atendem em tempo integral crianças de até 6 anos de idade. Mas no ano que vem haverá mudanças. Apenas crianças de até 4 anos poderão ser matriculadas. Mais informações na reportagem da TV Univates. Desde 2013, a Prefeitura de Lajeado estuda mudanças na educação. Lei aprovada naquele ano estabelece que todas as crianças, a partir de 4 anos, devem estar nas escolas até 2016. Para o próximo ano, a administração vai alterar o atendimento. Crianças de 5 anos, que vão fazer 5 anos até 31 de março, que é a data corte, Essas crianças poderão permanecer nas nossas EMEIs, que é nas escolas de educação infantil, um turno, quer dizer, podem estar lá das 6h30 da manhã às 12h30 ou das 12h30 às 18h30. O outro turno, a família deverá procurar uma escola que tem o turno integral ou os projetos vidas. A secretária garante que não é o fim do turno integral. As crianças de 4 anos, que estão fora da escola, elas poderão também ingressar numa EMEI da rede municipal. Porém, essas também terão só um turno. E as crianças de 0 a 4 anos, que estão nas nossas EMEIs, elas continuarão tendo turno integral, como no ano passado, como este ano de 2015. Cerca de 3 mil crianças estão na faixa etária de 0 a 5 anos. E a cidade conta com 6 projetos que atendem 780 crianças e adolescentes. Ainda, segundo o Eloide, não faltam vagas para os alunos de 4 e 5 anos. Mas de 0 a 4, há déficit de 400 vagas nas escolas municipais. De 2013 a 2014, nós conseguimos estar oferecendo mais de 320 vagas. Agora, nós estaremos também, este ano, este ano de 2015, 44 novas vagas, nós abrimos com novas ampliações. O Plano Nacional da Educação estabelece que até 2020, todos os municípios tenham vagas para 100% das crianças de 0 a 17 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a utilização do bisfenol na fabricação de mamadeiras e chupetas. A substância é considerada cancerígena. E agora, a indústria deve utilizar produtos de origem natural na fabricação. Vamos saber mais na reportagem da TV Fevale. Mãe de uma menina de 2 anos, Sabrina sabe bem como é se preocupar com um filho. Ela frequenta a loja especializada em bebês de Andréia desde que deu à luz e a confiança entre ela e a profissional a faz voltar outras vezes. Eu procurei a loja e consegui que as vendedoras me dessem as informações adequadas na questão do produto que era melhor para a minha filha para o começo da vida dela. Há uma preocupação sempre muito grande quando a gente já parte do momento que se escolhe os produtos para que a gente tenha aqui na loja e possa oferecer aos nossos clientes. Desde o início já se tem essa preocupação na escolha do produto. Os cuidados com os pequenos são fundamentais para um crescimento saudável. Só que muitas vezes os pais optam por produtos para o enxoval mais baratos e esquecem de verificar a origem e a procedência do que compram. Algumas substâncias usadas na fabricação podem trazer riscos à saúde das crianças. É o caso do bisfenol, que após longas discussões está proibido de ser inserido na composição de produtos voltados ao público infantil por ser considerado de alto risco. A lei que proíbe o uso da substância bisfenol na fabricação de bicos de mamadeiras e chupetas existe desde 2013, mas só começou a valer a partir do último dia 6 de novembro. Agora, a indústria não pode mais vender os produtos que contenham a substância considerada cancerígena. Além de todos os produtos serem obrigados a conter o selo do Inmetro, garantindo que passaram por análise. Os perigos que hoje são associados ao bisfenol são resultados de pesquisas feitas em laboratórios. Então, indicam que o bisfenol pode bloquear os receptores dos hormônios da tireoide. Ele pode provocar câncer de mama, crescimento da próstata. Em alguns casos se associa hiperatividade, déficit de atenção, no caso das crianças, em função de uma exposição a esse composto. Eu gostaria que todos os pais tivessem essas informações, porque é muito importante, porque é a questão da saúde dos nossos filhos. Então, eu acho que é muito importante todos saberem. O fiscalizador ou fiscal desses produtos hoje é o cliente. O cliente realmente hoje vem bem informado, vem com essa preocupação muito em relação, principalmente, em se tratar de crianças, de seus filhos, de bebês. Então, eles já vêm muito informados a respeito disso. A gente complementa essa informação. Nós temos equipes que estão sempre sendo monitoradas e treinadas. A gente tem essa preocupação de trazer sempre a melhor informação, sim, com certeza. O nosso assunto agora é a questão indígena e demarcação de terras. A Comissão Especial de Demarcação de Terras Indígenas da Câmara dos Deputados, comandada pela bancada ruralista, aprovou proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, que transfere a responsabilidade pelas demarcações de terras indígenas do Executivo para o Legislativo. Nós vamos conversar agora com o José Otávio Catafesto de Souza, que é antropólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, eu acho que é interessante, eu falei um pouquinho sobre a PEC, mas explicar, basicamente, o que é essa PEC 215? Para conseguirmos entender o que é a PEC, tem que fazer uma retrospectiva no entendimento do que é que seja a terra indígena. Essa discussão toda tem sido mal veiculada, porque, na verdade, o conceito terra indígena, jurídico-administrativo, reconhece aos índios, suas coletividades, o direito de usufruto permanente. Mas a propriedade da terra não é indígena. Elas são consideradas, todas as terras indígenas, terras da União. Para que essas terras sejam reconhecidas, regularizadas, restituídas, demarcadas, homologadas a cada uma das comunidades, é necessário todo um processo, processos estes que têm etapas sucessivas, morosas, muitas vezes por décadas, até que, no final, todo esse processo é de ingerência do Executivo. Estamos falando aí dos poderes do Estado brasileiro. Então, a Constituição de 88 reconheceu toda uma jurisprudência que já vinha do tempo da República, no sentido de conseguir dar a regularização dessas terras, e a Constituição de 88 consolidou, pelo Legislativo, a atribuição do Executivo na execução desse processo. Sim. Foram muitas décadas até que o processo administrativo fosse normatizado dentro do órgão responsável, ligado ao Ministério da Justiça, que é a Fundação Nacional do Índio, até que, nos últimos anos, toda a pressão da propriedade privada, do grande negócio e do agronegócio, conseguiram sustar esse regramento da Constituição, criando esse projeto de emenda constitucional 215. O que isso pode influenciar nessa questão de demarcação? O que pode influenciar é o que já está influenciando. Na atual realidade, temos pelo menos 223 processos de tramitação dessa regularização sustados. Há fora, talvez, um número tão grande de processos que nem sequer foram abertos. Então, mesmo que consideremos a vigência dos dispositivos da Constituição de 88, mesmo ali, o processo de reconhecimento das terras indígenas não se efetivou nem perto do prazo que 88 a Constituição estabeleceu, que eram cinco anos. Nós estamos já com 27 anos, praticamente, 28 de vigência da Constituição, e um pequeno percentual das terras indígenas foram demarcadas no Brasil, embora chegamos a uma casa de 680 terras indígenas reconhecidas em todo o território nacional. Mas, objetivamente, para responder a tua pergunta, o que está acontecendo é que, se outrora nós tínhamos, dentro do Executivo, uma tramitação de um processo independente dos embates políticos que constituem a sociedade brasileira, significa dizer que cada caso será, novamente, palco de contenda dentro do Congresso, dentro do Senado, tornando praticamente inviável toda a continuidade dessa... Só para finalizar, professor, em 2012, o grupo Guarani Caiovar, o grupo Guarani Caiovar do Mato Grosso do Sul, pediu, numa carta dramática, que fossem esquecidos, que fossem mortos, né? Eles preferiam até ser extintos, ser expulsos e tal. A PEC 215 significa o que a respeito dessa população de índios brasileiros? É, significa que o processo deles... Dessa situação desses índios do Mato Grosso. É bom informar, né, de que esse processo está dando uma repercussão negativa no Brasil, dentro da organização dos Estados Americanos. Há um comitê, uma comissão interamericana de direitos humanos, que, na semana passada, em Washington, se reuniu para, mais uma vez, cobrar procedências para saber o que o Estado brasileiro, o que o governo brasileiro está fazendo para redimir e culpabilizar, nos últimos 12 anos, 400 lideranças indígenas caiová dessa etnia foram mortas, e, desde 2000, pelo menos, 776 suicídios. Grande parte dos especialistas atribuindo esses suicídios à falta de perspectiva da juventude e também à intoxicação para o agrotóxico, né? Porque nós sabemos, inclusive, que aquelas comunidades têm sido pulverizadas, né, de cima para o agrotóxico. É uma das formas de debelar ou tentar destituir o direito de reconhecimento dessas terras, que é um processo, como eu disse, que já tem mais de 20 anos de tramitação, né? Bom, professor, a gente, com certeza, aqui na TVE, a gente vai continuar acompanhando e, sempre das possibilidades, vamos repercutir a respeito desse assunto, que é importantíssima a questão indígena e da marcação das terras. Professor, eu quero agradecer muito a tua gentileza e a tua atenção conosco aqui no Canal Aberto. Muito obrigado pelas presenças. Boa tarde. Parabenizo pela palestra. Obrigado. Céu com muitas nuvens em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima chega aos 27 graus. Mesma temperatura em São Borja. O tempo fica instável nesta segunda-feira. Em Alegrete, a previsão é de muita nebulosidade e termômetros na marca dos 28 graus. Veja a seguir. Feira do Livro de Porto Alegre termina com saldo positivo para expositores, visitantes e organização. E no esporte, São José é campeão da Supercopa Gaúcha de futebol. Alegre do Livro de Porto Alegre termina com saldo positivo para expositores, visitantes e 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 visitantes. Agora mais esportes aqui no canal aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. E nós começamos o esporte dando os parabéns ao São José, ao Zequinha. É, a TVE transmitiu neste domingo a decisão da Supercopa Gaúcha direto do estádio Passo da Areia. No clássico Zé Cruz, quem são na frente foi o Cruzeiro. Um gol do Juninho Tardelli, marcou um a zero. Mas no segundo tempo, o São José empatou. E a festa do São José. E o São José empatou com um gol do Jô, que garantiu o título da Supercopa Gaúcha 2015. Mais do que isso, uma vaga, também uma vaga na Série D em 2016. E também a decisão da Recopa contra o Internacional, que é o atual campeão gaúcho. Depois de seis anos, o São José está de volta a uma competição nacional. Foi uma bonita festa que teve transmissão exclusiva aqui na TVE. O Grêmio Náutico União recebeu 300 tatames e 200 kimonos para o Centro de Treinamento de Judô. O clube sediou o Grand Prix Infraero do Esporte para cegos neste final de semana. Foi um grande evento e você confere agora. O ministro dos Esportes, Jorge Hilton, esteve na tradicional instituição de Porto Alegre para a entrega. A União fechou um convênio de 4 milhões e 300 mil reais com o governo federal para receber os equipamentos. Desta quantia, os 4 milhões são verbas públicas destinadas ao apoio para a formação de atletas. O Grand Prix Infraero reuniu 170 judocas paralímpicos de todo o país. O Rio Grande do Sul obteve o terceiro lugar na competição. Parabéns à União, parabéns à Associação dos Cegos do Estado do Rio Grande do Sul, a esses abnegados atletas e que se faça bom uso. E com certeza vai se fazer muito bom uso desses kimonos e tatames que foram entregues pelo ministro no último sábado. No canal aberto agora nós recebemos o Gabriel Picarelli. Gabriel Picarelli, preste bem atenção, ele é corredor gaúcho de grande destaque no atletismo nacional, que se prepara para disputar o primeiro campeonato mundial. Atenção, de 50 quilômetros de corrida, 50 quilômetros de corrida no Qatar, é isso, Gabriel? Isso mesmo, boa tarde. 50 quilômetros de corrida se encaixa na modalidade... Mas é de bicicleta, de patinete? Não, é uma corrida mesmo, corrida de rua, que se encaixa na modalidade de ultramaratonas. Mas isso é uma ultramaratona mesmo, né? 50 quilômetros. Exatamente, ultramaratonas são corridas acima de 42.195 metros. Que é o total da maratona. Isso, que é a maratona, então é a maior modalidade do atletismo. E você não pode parar? Não pode parar. Se para, fica para trás. Para que o telespectador tenha uma ideia de como sair daqui agora e ir correndo até Novo Hamburgo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Passa um pouco de canoas ali, muito perto de Novo Hamburgo. Fala um pouquinho da tua carreira, Gabriel. Então, eu sou atleta há cinco anos. Meu maior título foi esse ano mesmo, que eu participei do campeonato mundial de 100 quilômetros na Holanda, na modalidade de 50 quilômetros também. E fui medalha de bronze, o único brasileiro até hoje a ser medalhista de bronze em um mundial de ultramaratona. E participei de provas também de maratonas e meia-maratonas, mas agora eu já estou num ritmo mais longo, em provas ultras. Bom, o telespectador deve estar pensando em casa, ou no trabalho, ou no smartphone assistindo. Qual é a tua rotina de treinos, a tua alimentação? Como é que se prepara um atleta para uma ultramaratona que tem 50 quilômetros? Então, é um trabalho de base, né? Feito, eu estou me preparando desde setembro. Depois do campeonato mundial, comecei a focar já nessa parte da ultramaratona do Catar, que vai ser agora dia 4 de dezembro. Já estou na parte final, estou no período de... Já estou no período mais lento, já comecei a me programar com menor distância. Eu tenho trabalho de alongamento, flexibilidade, trabalho de corrida de rua, trabalho de corrida de montanha, bicicletas, fisioterapia. Enfim, tenho trabalho nutricional também, suplementação alimentar, que vai uma rotina diária de 3 a 6 horas por dia em função do atletismo. Quantas calorias tu ingere por dia de alimento? Então, aí varia muito de preparação para preparação, da especificidade do treino. A média de 6 mil calorias diárias. 6 mil? 6 mil calorias. 6 mil, 3 vezes mais, né? De que um cidadão normal, né? Exatamente. Mas tu gasta muito mais do que um cidadão normal. Quem é que te apoia? Quem é teu parceiro? Quem é que está contigo nessa? Tem empresas, tem enfim. Então, eu tenho, eu sou, além de ser atleta, eu sou um treinador de corrida também. Tenho alguns alunos também que participam de provas longas, provas curtas. Eu tenho meus parceiros de material esportivo, a Skechers, é o meu maior parceiro de material esportivo, que me contribui com o tênis. Tenho a Flex Nutrition, que me ajuda muito com suplementação alimentar. Nutricionista, Adriane Rodrigues, a fisioterapeuta, Luciana Fioravanti. Agora, a frutiva, que é, tem alimentos nutricionais e a Snella, me ajudam também com colágeno. Esses são meus maiores apoiadores mesmo. Com dinheiro, não tenho apoiadores, sabe? Um atleta que vai correr fora do Brasil, representar o Brasil, que já é medalha de bronze e ainda não tem patrocinador. Quem quiser te patrocinar, ter estampado na camiseta a sua marca, como é que faço contato contigo, Gabriel? Então, pode entrar em contato pelo Facebook ou pelo Instagram, Gabriel Picarelli, ou também... Picarelli com dois L's. Picarelli com dois L's e... Ou pelo meu WhatsApp, telefone celular também, que é 5181396980. Repete. 5181396980. Quando é que tu viajas para o Catar? A minha viagem está programada para o dia 1º de dezembro, daqui menos de 20 dias. Não consegui passagem ainda, vou comprar essa semana. Não conseguiu passagem ainda. Não consegui passagem aérea ainda, mas essa semana vou dar um jeito de comprar, trabalhei para isso e vou atrás. E retorno no dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. A competição é dia 4, numa sexta-feira às 18 horas. E no domingo já estou retornando para o Brasil. E na segunda vem trazer a medalha aqui para a gente mostrar. A segunda espera estar trazendo a medalha. Boa sorte, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado. Conta com a gente da TVE, do Canal Aberto, e também do TVE Esportes, todos os sábados, às 2 da tarde, aqui na TVE, a TVE, que é a TV de todos os esportes. Boa sorte, Gabriel. Muito obrigado. Vamos torcer por ti. Obrigadão. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. A região da campanha tem um dia de bastante nebulosidade. Em Bajé, faz 26 graus. Variação de nuvens em Pelotas. As temperaturas ficam amenas. A máxima não ultrapassa os 23. Assim como em Rio Grande, onde o céu fica nublado durante boa parte do dia. Primeiro advogado, depois escritor, e agora artista plástico. Assim podemos descrever a trajetória de Ricardo Giuliani, um gaúcho de 52 anos, natural de Quaraí. Há menos de uma década, ele começou a se aventurar nas artes visuais e a expor suas construções em mostras. E quem nos fala mais dele é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtes. Então, Lena, fala para a gente sobre a obra de Ricardo Giuliani. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, telespectadores e ouvintes aqui da FM Cultura. Pois é. É muito legal acompanhar a trajetória de alguém tão inquieto e que com tão pouco tempo de estrada, já que ele é um autodidata, como tu dissesse, que se descobriu há poucos anos como artista visual, já manifesta um trabalho tão personal. Como tu dissesse, ele vem se destacando nessa área, além de ser um advogado tão conhecido, professor universitário de direito, escritor e músico, e agora também artista visual, com um trabalho consistente e prolífico. Ele vem produzindo muito e vem expondo em galerias e museus de Porto Alegre, centros culturais do Rio Grande do Sul, também já expôs no Uruguai e, neste momento, está expondo numa galeria no Rio de Janeiro. Pois é, vamos falar um pouquinho a respeito dele. A primeira coisa que chama atenção na obra do artista Ricardo Giuliani é o colorido intenso. A partir dele se penetra, então, na forma, com elementos abstratos e também representações da figura humana em cenas da vida real. As pinturas e desenhos são feitos em tinta óleo, acrílica, aquarela, nanquim ou grafite. E os suportes fogem do tradicional, com colagens de raio-x, onde é explorada a transparência, também jornais e outros materiais que estiverem à mão e que possam traduzir a poética forte de Ricardo Giuliani. Para traduzir essa poética, nada melhor do que as palavras da historiadora de arte, Ana Zavadil, que tem feito a curadoria das exposições de Ricardo Giuliani. Segundo ele, o artista usa um extenso arquivo de referências para construir seu trabalho plástico e há na obra dele um embate entre arte e vida que nos é dado ver de forma nem sempre pacífica. E ainda segundo a Ana Zavadil, as características que permeiam os trabalhos vão desde o lúdico à beleza singela das linhas, mas falam de uma arte engajada no prazer de fazer, olha que legal, e na descoberta de sua própria estética. Quem quiser então conhecer de perto um pouco dessa obra do Ricardo Giuliani, há trabalhos dele na BNAUC, que podem ser localizados no site da Associação Chico Lisboa, que é quem promove a mostra. E também na Galeria Arte Fato, onde a mostra transparente do artista Ricardo Giuliani fica até o dia 20. A Arte Fato fica ali na Avenida Protássio Alves, número 1893. Hoje era essa a Dica de Artes. Muito obrigada, Helena. Então a gente volta a se falar na semana que vem. Uma boa tarde. Dica de Artes Em tempos de crise, a movimentação da Feira do Livro de Porto Alegre surpreendeu lojistas e organizadores que estimam um crescimento de 7% nas vendas. Só neste último final de semana, mais de 300 mil pessoas visitaram a feira e muitos já estão tristes e à espera pela edição do ano que vem. O último dia da Feira do Livro já deixou muita gente com saudades do evento. Tinha que continuar mais e até mais tarde, de noite, muito cedo. Termina 9 horas. O grande número de visitantes e de vendas mostrou que mesmo em um ano de dificuldades econômicas, a leitura não foi deixada de lado. As vendas surpreenderam os expositores. O livro não teve essa história de crise. O pessoal está vindo, está adquirindo os livros e eu achei assim, me surpreendi, né? Porque eu não esperava esse movimento que a gente está tendo. Estou bem contente com o movimento. Maravilhoso. As promoções contribuíram muito para esse resultado. O público se fartou nos balaios de saldos. Eu vim ano passado e esse ano estou conseguindo comprar coisas mais baratas. O diferencial desta edição da feira, segundo a organização, foi a grande presença de jovens. Para esta estudante, de 17 anos, o evento foi uma oportunidade de buscar mais conhecimento. Eu, particularmente, eu ando lendo mais para poder me atualizar, né? Na avaliação do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, a feira cumpriu sua missão, atingindo todas as expectativas. Então, para nós, foi muito surpreendente os números, tanto de venda como o número de público. Isso, então, é de uma felicidade enorme porque a gente teve uma dificuldade realmente muito grande para colocar esse evento na praça esse ano e a gente se sente, enfim, agradecido pelo que aconteceu na feira esse ano. Vendedora da feira há nove anos, Marli diz que fica sempre com o coração apertado no fim de cada edição. A gente, todo ano, gosta de estar aqui. Então, quando ela vai encerrando, a gente já está sentindo, né? Mas, ano que vem, sempre a gente volta. O Canal Aberto volta amanhã, a uma da tarde. Nós vamos falar sobre resiliência e a sua importância para o bom desempenho profissional. No quadro Nutrição, os alimentos que ajudam a prevenir o câncer de próstata. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.